A gente recebeu o convite da Val para estar promovendo esse evento em parceria com ela. Como eu já represento a linha com ela há alguns anos, aí surgiu a ideia de a gente estar trabalhando esse evento aqui hoje. E nada mais do que valorizar a marca no salão dela, como ela já vem trabalhando, destacar mais a marca para os clientes, apresentar mais a marca, a qualidade dos produtos em si, sobre isso aí e dar um mimo mais para esse cliente. Para ele ver que a gente tem um apoio total, não é interesse só de pilhar a grana dele, o interesse também é de cuidar, de valorizar a parte como pessoa, como cidadão também desse cliente, agregar ele no salão, trazer esse carinho todo para ele. E já falando da marca Personalité, ela é uma marca que tem 17 anos no mercado, é uma marca já consolidada, tem muita experiência na área de alisamentos e também tratamentos, é isso que a gente vem trazendo aqui hoje. A Personalité é uma marca, ela é natural do estado de Goiás, mas a gente está divulgando ela aqui no estado do Pará e ela vem conquistando o espaço cada vez mais por itens que são primordiais, tais como qualidade, responsabilidade com a marca, estudos embasados na marca, e tudo isso vem crescendo, avantajando cada vez mais a Personalité. E a gente fica muito grato de ter recebido o convite desse nosso cliente aqui, para a gente estar em parceria, ampliando mais esse vínculo que já existe entre o nosso trabalho e o trabalho dela e valorizando a marca em si no salão dela. Essa é a nossa proposta.